Esses aqui são meus FPS, antes de fazer as alterações que a gente vai tá fazendo no vídeo de hoje Esses aqui são meus FPS, depois de feito todas as alterações do vídeo de hoje E como vocês podem ver, eu optimizei muito mais o meu Minecraft E quem nunca sonhou em rodar acima de 60FS aí, pra rodar aí no 60Hz lisinho Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer todas as optimizações do seu Minecraft Sabe galera, pra quem não me conhece, eu sou o Zé, que eu tô trazendo mais vídeos pro canal No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como aumentar a FPS no Minecraft E como extra, como diminuir ping no Minecraft Eu sei que você sempre sonhou aí em rodar um Minecraft acima de 60FS Ou pra você que já tem um PC bom, sempre sonhou em usar o seu maior desempenho do seu computador Para rodar o máximo de FPS possível Então no vídeo de hoje eu vim mostrar isso pra você E como extra, eu vim mostrar como diminuir ping no Minecraft Até rodar 6ms aí no MUST, que é o meu caso E eu consigo provar pra vocês aí, como vocês podem ver Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês tudo isso aí e muito mais Faz muito tempo que eu não faço um vídeo desse aqui no canal Então eu acabei resolvendo aí, pegar todas as optimizações Começando todas as optimizações aí do próprio sistema operacional E depois indo até pro jogo né, como você aumentar a RAM E aumentar o maior desempenho do seu computador aí No Minecraft, desabilitar a área de trabalho Os aplicativos em segundo planos enquanto você joga E entre outras coisas que a gente vai estar mostrando no vídeo de hoje Então o vídeo tá bem completo Deu bastante trabalho pra gente correr atrás desses arquivos Que a gente vai estar disponibilizando para download também Porque sim, existem arquivos que melhoram a FPS Rapaziada, porém não fazem milagre Então se você vê algum aplicativo aí que aumentou, duplicou os FPS Sempre desconfia rapaziada Porque sim, pode trazer uma melhora significativa E obviamente rapaziada, os arquivos pagos que existem aí na internet Pode ser que a maioria das vezes as pessoas já devem ter pegado configurações da própria internet Inclusive alguns aplicativos aí pegaram configurações da própria internet E estão disponibilizando o pago pra vocês Sendo que vocês podem pegar as configurações do Minecraft aqui nesse vídeo E pronto, acabou Você vai rodar a mesma quantidade de FPS A única diferença é que você vai ter o trabalho de configurar e tudo mais né Sendo que lá no aplicativo você poderia clicar um botão e ele aplicaria na hora Mas será que vale a pena você pagar pra você fazer apenas isso? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar Tudo que tem aí pra você aumentar FPS no Minecraft e diminuir o ping, beleza? Mas antes de qualquer coisa já vai se inscrevendo aqui no canal Ativa o sininho das notificações e deixa seu likezão O like é muito importante pra gente bater a meta e liberar os arquivos na descrição E também pra você que deixou o like e se inscreveu no canal Ativar o sininho Pra não passar em branco a gente vai estar fazendo um sorteio de Zitlag Que é um dos patrocinadores aqui do canal Pra você participar é bem simples Comenta aí Zitlag ou até mesmo comenta algo relacionado ao vídeo E coloca seu Discord do lado corretamente Não coloca incorreto Esses dias atrás eu sorti alguém aí que colocou o Discord correto Ou trocou o nome do Discord e acabou perdendo Mas enfim, deixe bem claro aí o Discord corretamente Pra vocês aí conseguirem ganhar o brindezinho de vocês Deixando o like e se inscrevendo aqui no canal E eu agradeço de verdade aí todo mundo que se inscreveu Eu sei que você já tá ativando o seu sininho aí Pra você não perder nenhum vídeo E o vídeo que eu vou lançar aí também da nova maneira No Minecraft original Rapaziada, esse vídeo está muito, muito bravo mesmo E eu tô ligado que vocês vão curtir bastante Galera, eu não quero ficar enrolando muito vocês aqui Eu quero ir diretamente para o vídeo E mostrar pra vocês como que pra optimizar o seu FPS E as melhores configurações aqui pra vocês Então se você tá assistindo até agora Não se esqueça de comentar FPS Boost Para você ganhar aí algo relacionado aí ao nosso Exit Lag Beleza? E deixa seu likezão, se inscreve no canal Mas enfim, chega de enrolação E bora lá pro vídeo 2022, ano de Minecon Eu acredito que todos vão receber uma capa Por falar em Minecon, você utilizando o código secreto Minecon No site roxo Você concorre ao mouse gamer E além, é claro, de ganhar um bônus de points Ou seja, você já começa ganhando E se você quer ganhar essa capa Obviamente você precisa de Minecraft original Então se você quer um Minecraft original Acesse o link da descrição E comece a deixar as lives abertas Pra você ganhar pontos E acabar trocando em Minecraft Capa do Minecraft Mouse Gamer E até mesmo um PC Gamer Link do site e do formulário Pra você participar do sorteio do mouse Na descrição Bom, vocês sabem que existem várias maneiras De você conseguir aumentar o seu FPS no Minecraft, né? Pra começar, a gente vai estar falando Algumas configurações que você pode fazer No seu sistema operacional Pra você conseguir um maior desempenho Então vem comigo Que eu vou estar passando as melhores dicas Pra optimização do seu Windows E também pra você Deixar os aplicativos de segundo plano aí Que você não utiliza Quando você está jogando Por exemplo A sua área de trabalho Você não vai estar utilizando Quando você estiver jogando Então você pode desativar ela Porque ela vai estar consumindo muito processador E memória RAM Então se você desativar ela Obviamente o que ela consumia Ia pro seu jogo E isso vai melhorar os seus FPS Então vem comigo Que eu vou mostrar muita coisa legal pra vocês E vamos lá Começar pela explicação Bom, aproveitando que eu já falei pra vocês Sobre a área de trabalho aí E outros aplicativos Que você pode estar utilizando No segundo plano Lembrando Aplicativos como o Discord Por exemplo Tem como você selecionar Pra ele não fechar Porque o Discord Você pode estar utilizando Pra falar com o seu amigo Ou algo do gênero Então vamos lá Pra você estar desativando Eu vou aconselhar Vocês baixar um aplicativo Oficialmente da Razer Tá bom? Que é o Razer Cortex Pra quem não conhece Esse aplicativo É um aplicativo muito bom Tá bom? E agora eu vou mostrar As melhores configurações Pra vocês E como você mexe nele Beleza? É um aplicativo oficial da Razer Tá bom? Você baixa diretamente Do site da Razer E tudo mais Então eu vou deixar o link Na descrição Pra vocês acessarem O site da Razer Pra quem não sabe A Razer é uma das maiores Uma das maiores empresas De periféricos gamers aí E uma empresa totalmente premium Pra quem conhece a Razer Sabe que eles tem Os produtos mais insanos Que você pode achar aí Beleza? Mas enfim Pra você estar utilizando aí O Razer Cortex Você tem que instalar Lembrando que na parte Da instalação Ele vai pedir pra você Até instalar outros aplicativos Como o próprio exemplo O Razer Synapse Que é pra controlar os RGB De periféricos da Razer mesmo Então se vocês Simplesmente aí Como não tem nenhum periférico Da Razer Se você não tem o mouse Da Razer Não precisa baixar E pra você também Que não liga pra isso Não precisa baixar Tá bom? É isso É só pra controlar É um aplicativo Pra controlar o RGB Do seu mouse Declado Razer Então se você não tem Nada da Razer Não tem Porque você baixar Então na hora da instalação Você desativa A opção de instalar ele E também tem outro aplicativo Da Razer lá Que não vou estar Lembrando o nome Mas você só ativa O Razer Cortex Pra estar aí Instalando no seu PC Quando você for abrir O Razer Cortex Você vai ver Que ele vai pedir pra você aí Criar uma conta Ou logar na conta Já existente Caso você já tenha Uma conta da Razer Aí você já pode Estar logando Agora caso ao contrário Você vai ter que se registrar No site da Razer Oficial E depois você vai Fazer o login ali Fazendo o login Rapaziada Ele vai ter várias funções Ali em cima Você vai conseguir Tipo assim Selecionar a função Que você quer E agora que vem A parte de configurações Bom A parte de configuração É o seguinte galera Vai ter lá várias coisas Por exemplo O FPS Boost Lá você pode estar ativando Algumas coisas Em relação a FPS E a optimização Do seu jogo Então por exemplo O jogo tem muitos gráficos Pesados e etc Além dele deixar Uma imagem bem mais limpa Ele também vai estar Desativando alguns gráficos Que não tem diferença nenhuma Como um gráfico De maior saturação Do jogo Ou algo do gênero Isso só acaba Consumindo a sua placa De vídeo e processador Sendo que não há necessidade Nenhuma Mas como se trata Do jogo Minecraft galera É já um jogo Que tipo assim Não tem nada sobre isso É só um monte de bloco Quadrado e textura Então tipo assim Não tem nada demais Então velho Eu O que eu recomendo Para vocês Se você fosse jogar Outro game Você pode estar ativando E tudo mais Ia trazer um desempenho Significativo Agora se você Não quer Desativar aí As configurações gráficas Do Mine e tal Se você acha Que não tem necessidade O que você pode fazer Você pode estar Indo na aba ali E você pode estar Selecionando Os aplicativos Que você quer Que fique aberto Enquanto você está jogando Por exemplo A área de trabalho É o exploit Tá bom Então o exploit O Windows exploit É tipo A área de trabalho E todo o sistema Do Windows Que nem passos E etc Então se você quer E tudo mais Se você quer Digamos assim Se você quer Mais desempenho No seu jogo E não utilizar A área de trabalho Quando você está jogando Então você clica ali E quando abrir o jogo Instantaneamente Ele vai estar fechando Lembrando que A partir do momento Que você fecha o seu jogo Ele inicia de volta A sua área de trabalho Ele vai meio que Tipo assim Dependendo do seu computador Pode demorar Sei lá Alguns segundos Para aparecer A área de trabalho De novo Se o PC for bom Ele já aparece na hora Mas o importante É você ter o maior Desempenho Dentro do jogo Pelo menos Essa é a minha opinião E você ativa Lá essa opção E também ativa De outros aplicativos Por exemplo Eu não uso o Google Quando eu estou Simplesmente jogando Para quem não sabe O Google Mesmo estando fechado No seu PC Ele fica algumas coisas Lá executando E comendo a sua RAM E comendo o seu processador Então você vai lá E ativa ele Vai estar fechando Todos os processos do Google Lembrando que tem O Google Chrome Tem o Google Que vem no próprio PC E entre todas as coisas Que você pode estar ativando E desativando Inclusive aplicativos Como o Discord Mas o Discord Provavelmente você vai deixar Desativado Fala com seus amigos E entre todas as aplicativos Que você pode estar selecionando Que fica em segundo plano E você não utiliza Quando está jogando Então esse aqui É o aplicativo da Razer É o Razer Cortex Baixa lá Dá uma fuçada Que você vai achar bastante coisa Inclusive eu vou deixar O link na descrição De um vídeo bem explicativo Na prática Para vocês aí Para vocês verem Como que funciona Este aplicativo da Razer Bom Agora que você já sabe Sobre esse aplicativo da Razer Eu também vou estar disponibilizando Alguns arquivos aqui Ponto bate nesse vídeo Onde ele vai estar Desativando algumas coisas Necessárias do seu Windows Então por exemplo Você tipo assim Tem muita coisa no seu Windows Que você acaba não utilizando Então essas coisas Ele vai estar desativando Que são coisas totalmente inúteis Então você não vai estar Utilizando e tudo mais Então simplesmente Por que não Desativar Então você vai lá Desativa e GG Pronto acabou cara Chega de dor de cabeça Tá ligado Você já vai estar lá como Boladão Então assim rapaziada Você aí depois de Ativar esse ponto bate Se você não gostar Das alterações Se você usava Algum aplicativo E tudo mais Tem uma ponto bate também Que é para você reverter O que você Que você tinha feito Com a outra ponto bate Então ele vai voltar Os padrões de fábrica Do seu computador Então simplesmente Ele vai estar revertendo Aí tudo certinho Para vocês também Se vocês não curtirem Bom Além disso Tem outras coisas também Rapaziada Tem várias e várias coisas Bem interessantes Para mim está falando Aqui nesse vídeo Que nem eu falei para vocês Como extra É mostrar como aumentar O diminuir o ping Do Minecraft E como aumentar O FPS Era a intenção desse vídeo Bom Já passei uma dica Para o FPS Os arquivos pagos E também o Razer Cortex Mas para você Que quer aumentar os FPS Você quer as configurações Do Mine Mais top possível Para o FPS Então na descrição Vou deixar também Um aponto bate Onde você só vai executar ela E ela já vai trocar A config do seu Mine E quando você entrar Novamente no Mine Você tem que estar Com o Mine fechar Quando você entrar Novamente no Mine Você vai ver Que vai estar com as configurações Que digamos assim Podemos considerar como feia Mas é a configuração Que vai dar mais FPS Eu aconselho para quem Tem PC totalmente fraco Agora para você Que aí já tem um PC mediano Cara Tem algumas configurações Que a gente vai estar Disponibilizando para vocês Inclusive se você quiser Deixar as configurações Do seu PC aqui nos comentários Quero saber as configurações Do PC de vocês Para o próximo vídeo Ter uma noção maior Do que fazer Não sei se eu faço Para o PC totalmente fraco Se eu faço para o PC mediano Se eu faço para os dois Então eu quero saber Muito de vocês aí Se o PC mediano Mais ou menos Qual que é o processador Falei as configs Que você vai estar ajudando No próximo vídeo que eu posso estar trazendo aqui Vamos botar uma meta aqui De mil likes nesse vídeo Para a gente trazer o próximo vídeo Então deixa o seu likezão Agora para você Que quer aumentar o seu FPS Também temos aí Uma .reg Que dá uma melhorada Na sua conexão do seu PC Com o seu modem E isso já vai dar uma melhora Significativa aí No seu ping Principalmente sem servidores BR E até mesmo os gringos Porém nada disso Pode, digamos assim Não pode fazer um milagre Tipo, ah, roda 100ms Eu começo a rodar 2ms Não, ele pode ajudar Inclusive dependendo De onde você mora E também da sua internet Pode acabar atrapalhando Sim, isso varia muito De acordo com a internet e tal E também temos um arquivo Para reverter a situação Se caso, sei lá Fica zoado o teu ping e tal Você clica lá no arquivo Ele reverta E volta aos padrões de fábrica Da regidit Do registro do Windows Como você sabe A regidit é nada mais Anomenza que o registro do Windows Então ele vai estar votando O registro do Windows No padrão de fábrica Beleza? Bom, além disso Também temos outras coisas Bem interessantes Para estar falando aqui para vocês Com um belo exemplo O Exitlag Que é nosso parceiro Você acessando o link da descrição Você pode ter 3 dias gratuitamente Para você optimizar a sua internet E ter o menor ping possível Eu tenho certeza que vocês vão gostar Então por favor, cara Adquira o seu Exitlag Ou até mesmo utilize os 3 dias Gratuito mesmo Para você ver como é que é Beleza? Então após isso GG Não tem muito o que fazer Você vai jogar com bastante FPS Bom, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Ative o sininho das notificações Valeu